Olá, está no ar o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira os assuntos que são destaques nesta edição do programa. Instalado o Comitê de Política Judiciária da Primeira Infância. Primeira racatona do Judiciário Gaúcho aconteceu na última semana. Veja também, Fórum Interinstitucional Carcerário realizou reunião no auditório da Cadeia Pública de Porto Alegre. E ainda, dois núcleos de Justiça 4.0 são criados para atuar em processos ligados às enchentes do Rio Grande do Sul. Estas e outras notícias são destaques nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. A união de esforços entre tribunais sediados no Estado acerca dos cuidados com as crianças foi um dos principais temas abordados durante a cerimônia de instalação do Comitê Gestor Local da Política Judiciária da Primeira Infância. O comitê é consequência de uma determinação do CNJ, que instituiu a Política Judiciária para a Primeira Infância. A prioridade é a garantia dos direitos fundamentais das crianças de 0 a 6 anos de idade no âmbito do Poder Judiciário. Para a presidente do comitê, desembargadora Fabiane Bretonbaix, a iniciativa se propõe a visibilizar e investir nas demandas e políticas públicas da primeira infância. A importância é justamente visibilizar esse público, esse querido público de 0 a 6 anos, investir nessa população pela importância do momento de vida, desse início de ciclo de vida, para preparar um futuro melhor. A criança, essa fase, ela absorve muita coisa, com pouca consciência, mas com muita capacidade de absorção. E esse desenvolvimento, a gente acredita que isso pode mudar esse estado de coisas e gerar um futuro melhor para todos nós. E depois da cerimônia de inauguração, o comitê teve sua primeira reunião. Nela foi discutido e aprovado o plano de ação. O plano de ação tem como base cinco eixos. O eixo número um traz propostas para mulheres que estejam presas em regime de internação e estejam grávidas ou tenham filhos. Já o eixo número dois fala sobre a proteção de crianças em caso de separação dos pais. Os eixos três e quatro falam sobre o acolhimento e a adoção. Já o eixo cinco fala sobre as estruturas judiciais das políticas na infância e na adolescência. Segundo o coordenador do comitê, o juiz-corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson, todo o trabalho será conjunto. O comitê reúne integrantes da Justiça Estadual, dos tribunais regionais, federal e do trabalho da quarta região. Temos no comitê a Justiça, porque é um comitê judiciário, temos a Justiça do Trabalho, que é previsto na resolução do Conselho Nacional de Justiça, através do Tribunal Regional do Trabalho, temos a Justiça Federal, através do Tribunal Regional Federal da quarta região, que trazem a expertise da erradicação do trabalho infantil, dos benefícios previdenciários, dos benefícios assistenciais. E com a intersetorialidade, Ministério Público, Defensoria Pública, as secretarias de Estado, os conselhos de direitos que hoje estavam aqui presentes. Tudo isso para nós materializarmos e darmos concretitude aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A primeira racatona do Judiciário Gaúcho promoveu a inovação e a diversidade de pensamento, com oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades. A experiência imersiva teve salas temáticas e montadas especialmente para o evento. Acompanhe a matéria. Tudo começou em 2021 com o jogo Mestres da Justiça. Dois anos e 28 edições depois, chegou a hora da batalha final. Dez equipes finalistas competiram na primeira racatona do TJRS. 150 pessoas se reuniram no Palácio da Justiça para três dias intensos de debates pela inovação e disputas das melhores propostas. Temos magistrados, servidores, estagiários e nós temos certeza pela qualidade do que eles apresentaram até hoje, com todas as batalhas, que envolveu muito conhecimento, que eles vão apresentar propostas realmente inovadoras e que nós vamos poder usá-las e implementá-las no Poder Judiciário. Durante a cerimônia final de premiação, foram abertas as inscrições para a segunda edição do game, dessa vez nomeado de Mestres da Justiça, a Lágrima de Temes. E lançaremos então o novo game para recomeçarmos as batalhas, que é o game 2024 Mestres da Justiça, Lágrima de Temes. É um game mais inovador, é um game com outras temáticas, importantes também para o Poder Judiciário e pretendemos que eles comecem em agosto as inscrições, para iniciarmos em setembro e o ano que vem então concluirmos com a grande racatona. Os vencedores foram anunciados e para o presidente em exercício, desembargador Ícaro Carvalho de Ben Osório, o evento foi uma grande experiência para ver a qualidade do trabalho em conjunto e a riqueza de talentos para solucionar desafios tecnológicos no Poder Judiciário. Nós temos servidores altamente qualificados e essa experiência, a ideia é muito produtiva da nossa corrigedoria, no sentido de dar oportunidade a esses servidores que têm um conhecimento avançado nessa área e se interessam por esse tema, de eles confraternizando e trocando ideias, consegue-se chegar a um desiderato que vem tudo em benefício do Poder Judiciário. E para conferir os vencedores da primeira racatona, acesse o site do TJRS pelo QR Code que está na tela. Candidatas e candidatos residentes no Rio Grande do Sul, que vão realizar o segundo exame nacional da magistratura, o Enam, e buscam a reserva de vagas para pessoas negras, devem solicitar a validação da autodeclaração à comissão de iteroidentificação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O prazo para solicitações está aberto até o dia 15 de agosto e devem ser feitas pelo SEI, Sistema Eletrônico de Informações do TJRS, acessando o link Cadastro no SEI. Quem já havia solicitado a autodeclaração na primeira etapa do Enam, não precisa fazer novamente. O procedimento tem validade de dois anos. Vamos agora para um breve intervalo. Já voltamos. Tem problemas na área do consumidor? Direitos humanos? Meio ambiente? Família? Ou outras áreas do sistema de justiça? Quer fazer um acordo judicial ou extrajudicial? Então acesse o site Justiça Multiportas e saiba onde buscar orientações. Quer ver como é fácil? Se você precisa de um medicamento, por exemplo, acesse a porta da saúde e o link da Secretaria. Secretaria da Saúde. Não conseguiu um remédio? Busque orientação jurídica na Defensoria Pública. Quer fazer uma denúncia sobre o assunto? Vá até o Ministério Público, pelo site. Ou então precisa de algum serviço online ou documento? Acesse a porta dos serviços digitais do governo do Rio Grande do Sul. Navegue pelo portal em busca de soluções para os seus conflitos. O sistema de justiça está de portas abertas para você. Reunião com integrantes do FIC, o Fórum Interinstitucional Carcerário do Rio Grande do Sul, foi realizado no auditório da Cadeia Pública de Porto Alegre para avaliar ajustes realizados no sistema carcerário gaúcho às questões legais. O antigo presídio central, hoje chamado de Cadeia Pública de Porto Alegre, entrou para a história como o pior do Brasil. A prisão, que já abrigou 5 mil encarcerados, teve seus pavilhões demolidos. Nove módulos novos foram construídos e uma parte antiga passou por reformas para a construção da nova cozinha e lavanderia. Com estruturas modernas e humanizadas, os agentes penitenciários não precisam passar pela frente das celas. Podem operar a abertura e fechamento do auto, no segundo piso. A reunião do Fórum Interinstitucional Carcerário foi realizada no auditório da cadeia e presidida pelo desembargador Marcelo Machado Bertolucci. O encontro teve como objetivo avançar em adequações do sistema carcerário gaúcho às questões legais, à superação da calamidade climática e apresentar soluções para a falta de espaço para os presos no Estado. Temos uma temática complexa, mas no olhar do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, a partir da honrosa delegação que recebemos do presidente Alberto Delgado Neto. Estas temáticas devem ser tratadas colegiadamente, a partir de consensos, sobretudo em tempos difíceis como este. Uma das nossas pautas era justamente a decorrência da questão climática. Mas nós também estamos aqui celebrando a evolução das coisas e vendo uma obra praticamente pronta que produzirá o cumprimento de uma série de diretrizes legais já no início do ano de 2025. Portanto, muito importante a reunião. Saímos daqui em congraçamento a partir de propósitos comuns, visando também darmos cumprimento às diretrizes emanadas do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e, portanto, fica o nosso registro de agradecimento, de compartilhamento e reinterar o compromisso do Poder Judiciário do nosso Rio Grande com esta causa que é absolutamente cidadã e necessária. A nova cadeia pública já está com 95% das obras finalizadas. No início de 2025, estará apta para receber 1.884 presos. Duas galerias estão sendo finalizadas e outras sete já estão prontas. O projeto foi orçado em 130 milhões de reais. Na reunião, foram apresentados dados do sistema prisional gaúcho. Atualmente, são 45.500 encarcerados. A faixa etária principal dos presos é de até 42 anos de idade. Um grande número são de jovens que não possuem o ensino fundamental completo. Em primeiro lugar das ocorrências está o roubo qualificado e, em segundo, o tráfico de drogas. Para o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, a transformação do sistema penal do Rio Grande do Sul contou com investimentos para transformar o antigo presídio em um local para dar melhor condição aos encarcerados, para que eles possam se ressocializar. Para Viana, a transformação do central foi um grande sinal de que é possível investir para melhorar a realidade prisional do Estado. A cadeia pública de Porto Alegre realmente é um marco e nós podemos ver que não temos mais o pior presídio do Brasil e aquela ação que temos possivelmente será extinta porque estamos cumprindo tudo o que é preciso para termos o cumprimento das medidas necessárias para um tratamento penal efetivo, com dignidade, as pessoas privadas de liberdade e exaltando esse trabalho conjunto. É notório que o antigo presídio central de Porto Alegre simbolizava de forma negativa tudo aquilo que havia de reprovável e inconstitucional com relação ao sistema penitenciário brasileiro. Neste contexto, a recuperação deste espaço e a adoção das medidas necessárias e pertinentes para fim de compatibilizá-lo com os padrões minimamente exigidos para fins de execução penal em observância aos princípios condicionais é muito simbólico porque reflete a mudança de paradigma, a mudança de foco quanto à gestão do problema prisional no estado do Rio Grande do Sul que vem sendo implementada ao longo da última década pelo Executivo Estadual, pela Superintendência dos Serviços Penitenciários em colaboração evidentemente com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, etc. Então, neste contexto de atuação consertada, coordenada entre as diferentes instituições que atuam perante o sistema prisional a recuperação deste espaço especificamente tem este viés sem dúvida alguma simbólico. Na última quarta-feira, o presidente em exercício do TJRS, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, participou de homenagem prestada a voluntários que auxiliaram as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A homenagem foi realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS. Diversos integrantes da sociedade civil e militares foram agraciados. Uma homenagem também foi prestada ao Comando Militar do Sul e ao Comando da Operação Taquari 2. O presidente em exercício do TJRS, o desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, esteve presente e parabenizou todos que auxiliaram o Estado no momento de calamidade. O magistrado ainda destacou o repasse de R$ 197 milhões, feitos pelo Judiciário junto ao CNJ para a Defesa Civil Gaúcha. O nosso Exército prestou uma grande colaboração nessa calamidade que assolou o povo gaúcho, assim como outras instituições também tiveram a sua participação efetiva na minoração desses resultados. E entre essas instituições também se inclui o nosso Poder Judiciário, em que pese não tenha sido um auxílio humano próximo de trabalho, mas houve um auxílio financeiro com uma concretude bastante alta, que ajudou efetivamente na minimização desses resultados. Uma sessão realizada na tarde da última quinta-feira marcou a despedida do desembargador Marco Antônio Ângelo. Acompanhe. Com mais de 30 anos dedicados ao Judiciário, o desembargador Marco Antônio Ângelo ingressou na magistratura como pretor em 1985 na comarca de Carazinho. Em julho de 1988, o magistrado assumiu o cargo de juiz de direito nas comarcas de Osório, Coronel Bicaco, Santa Rosa e Porto Alegre. E ao relembrar o início da sua trajetória, a emoção tomou conta. A decisão de ser magistrado vem aos poucos, vai entrando no sangue. E eu não vou conseguir terminar. O desembargador Marco Antônio Ângelo também exerceu as funções de juiz corregedor e juiz eleitoral ao longo de sua trajetória. Mas foi em 2008 que ele tomou posse como desembargador. Tenho muito orgulho de pertencer ao Poder Judiciário do Gaúcho, reconhecidamente nacional, sabendo que é uma engrenagem, que a prestação judicial depende da assessoria, depende dos servidores, depende e trabalha conjuntamente também com os procuradores de justiça, com os advogados. É uma engrenagem muito grande para funcionar. E é uma etapa que se encerra, digamos assim, a vida pela frente, mas eu acho que o momento de aposentadoria é chegado. A sessão contou com a presença de familiares e amigos do desembargador. O presidente em exercício do TJRS, desembargador Ícaro Carvalho, de Benhosório, também esteve presente. Ele celebrou a trajetória do amigo de longa data. É sempre com muita tristeza, né? Quando chega o momento de uma aposentadoria, onde alguém que, por muitos anos, veste uma toga e depois tem que tirar essa toga e se dedicar a outros afazeres. O desembargador Marco Antônio Ângelo, né? Ele é muito caro para mim. Somos colegas de turma, né? Mesma turma de 1988, onde eu vim a conhecê-lo. E tivemos uma trajetória próxima em comarcas, né? Vamos para mais um intervalo. Já voltamos. O Código de Defesa do Consumidor é um parceiro do cidadão. Ele garante direitos básicos como acesso a informações claras sobre produtos e serviços, proteção contra a publicidade enganosa e reparação de danos. Por isso, a informação é uma importante aliada do consumidor. Fique atento a estas dicas. Venda casada. Condicionar a venda ou prestação de um serviço a outro, a chamada venda casada, é proibido e prevê até multas. O consumidor tem o direito de escolher o produto ou serviço que achar melhor. Informações básicas. É importante que o vendedor informe as características do produto, tais como peso, composição, preço, validade, quantidade e riscos de utilização. Propaganda enganosa. Prometer algo que não corresponde ao que foi anunciado ou omitir dados importantes é propaganda enganosa. Neste caso, o consumidor poderá exigir o que foi anunciado, aceitar outro produto ou serviço semelhante ou mesmo direito à restituição. Direito ao arrependimento. O consumidor que realizar uma compra fora do estabelecimento comercial, por exemplo, na internet ou por telefone, pode desistir da compra. O prazo é de sete dias após a aquisição. Os valores devem ser devolvidos pelo vendedor. Inscrição em cadastro. O consumidor deve ser comunicado com antecedência caso seu nome seja inscrito no cadastro de maus pagadores. Se isso não ocorrer, ele poderá ter direito à indenização por danos morais. Estacionamento. O prestador de serviço responde pela reparação de danos ou de furto de veículo ocorridos no estacionamento, mesmo se o serviço for gratuito e se não houver controle da entrada ou da saída dos veículos ali estacionados. Também se aplica a casos ocorridos em drive-thru. Proteção de dados. É dever do fornecedor proteger os dados e informações pessoais dos consumidores, não podendo divulgar ou repassá-los a terceiros, salvo se expressamente autorizado. Troca de produtos essenciais. Aparelhos de TV, geladeiras, máquina de lavar e fogão se enquadram como produtos essenciais. Em caso de defeito de fabricação, podem ser trocados imediatamente. Troca de mercadorias sem defeito. Já aquela blusa que você ganhou de presente, mas não gostou da cor ou não serviu, o lojista não é obrigado a efetuar a troca. A substituição poderá ocorrer se a loja oferecer esta condição e estiver dentro do prazo estipulado por ela. E se o produto apresentar vício? Quando o defeito é aparente, o prazo para a reclamação é de 30 dias contados a partir da data da compra para produtos não duráveis, como alimentos, e 90 dias para os duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Caso o vício for oculto, ou seja, só foi constatado com a utilização do produto, os prazos são os mesmos, mas começam a valer no momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. Cidadão informado, direitos garantidos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul passou a contar com a atuação de dois novos núcleos de Justiça 4.0 para tratar de processos da Fazenda Pública relativos às enchentes de 2024. Os núcleos da Justiça 4.0, enchentes 2024, foram criados com o objetivo de organizar a distribuição e o julgamento de processos referentes à tragédia que atingiu o Estado. Mas apenas ações contra entes públicos estão sendo monitoradas. Houve essa criação desses dois núcleos, para ações envolvendo direito público, ações contra entes públicos, Estado e município basicamente. E as ações mais comuns que nós temos percebido são ações indenizatórias, de pessoas que perderam seus bens, suas casas, seus móveis nas enchentes, e ações por benefícios sociais negados. Então, são núcleos que foram criados, não foram implantados ainda, serão implantados na medida que houver um aumento desse número de ações. Os núcleos terão validade de dois anos e estão divididos em demandas ajuizadas na vara da Fazenda Pública e no Juizado da Fazenda Pública. O juiz corregedor Tiago Tweed Luiz explica que cada núcleo terá ao menos três magistrados. Nós temos essa equipe de juiz corregedores aqui, que trata dessa matéria, na corrigedoria. Há um grupo de servidores fazendo o acompanhamento dessas demandas, à medida que elas forem ajuizadas, é um grupo que verifica o cadastramento, se conta com o assunto correto no Eproc, para a gente ter um número fidedigno. E são cerca de dez servidores fazendo esse trabalho. E esses núcleos, quando forem instalados, serão constituídos por, no mínimo, três magistrados. Uma edição do casamento coletivo foi realizada nesta semana em São Leopoldo. A iniciativa é do Judiciário Local, junto com o projeto Justiça Itinerante, da Corregedoria-Geral da Justiça do TJRS. O casamento coletivo de quatro casais foi realizado no espaço do Salão do Júri, do Foro de São Leopoldo. A ideia surgiu durante o acolhimento das famílias no abrigo temporário, no Centro de Eventos da cidade. O casamento coletivo, então, surgiu de uma demanda que foi trazida pelas próprias pessoas que foram atendidas nos abrigos aqui em São Leopoldo. Nós fomos até os abrigos no projeto Recomeçar é Preciso, da Corregedoria. E, nesse abrigo, as mulheres que estavam lá, as mulheres especialmente, trouxeram essa demanda, que elas gostariam muito dessa realização de um casamento. A gente começou a trabalhar para que isso acontecesse. Todas as pessoas que estão trabalhando aqui são voluntárias. É com uma satisfação, uma alegria muito grande, de estar conseguindo capitanear e mobilizar as pessoas num momento tão bonito, tão especial para elas. Para a juíza Jaqueline Hoffler, diretora do Foro de São Leopoldo, diante dos desafios impostos pela enchente, que retirou muitos moradores das suas casas, a ação oportuniza um momento alegre e necessário nessa fase de reconstrução. Nós, aqui de São Leopoldo, fizemos alguns atendimentos também nos abrigos. E, de lá, então, apareceram casais interessados em fazer o casamento. Então, de uma série de casais, hoje nós temos quatro casais habilitados, que serão casados hoje aqui, nós teremos a cerimônia civil e também, depois, uma bênção para os casais a pedido deles. No momento da união matrimonial, foi proporcionado aos casais o fornecimento de roupas, salão de beleza, barbearia, fotografia, violinista, decoração e buquê de flores para as noivas. Esta celebração do casamento dá um novo ânimo para o recomeço. Atualmente, estou num abrigo, e hoje estou desabrigada devido a minha gente. E hoje estou realizando o sonho da minha vida, que é casar. Estou num abrigo no centro de eventos. Quero agradecer todo mundo que ajudou a gente. E quero agradecer as pessoas daqui do abrigo. Do abrigo e daqui do foro, que ajudou a gente para um casamento. Estou desabrigado na Monte Alverne. E estou aproveitando a oportunidade que a juíza nos deu para oficializar nosso relacionamento, que já dura há quatro anos. Estou muito feliz, graças a Deus, por essa oportunidade que está ocorrendo. E chegou o grande momento, onde os quatro casais se unem em casamento. Depois de terem passado pela enchente, é um momento de grande alegria para um novo recomeço. Essas alianças, elas são um símbolo apenas da aliança que esses casais estão fazendo hoje. Eu, em nome da lei, vos declaro casados. Inscrições para a 24ª edição do casamento coletivo em Porto Alegre abre no dia 5 de agosto e vai até 13 de setembro ou até serem preenchidas as 30 vagas disponíveis. Podem participar casais que possuem dificuldade de arcar com as despesas. As inscrições podem ser feitas no Memorial do Judiciário, localizado na Praça Marechal Deodoro 55, no Centro Histórico de Porto Alegre, do meio-dia até às 18 horas, de segunda à sexta-feira. Os interessados devem levar documento de identidade com foto, certidão de nascimento e casamento, se houver. A cerimônia é gratuita e vai acontecer no dia 16 de outubro, às 4 horas da tarde, no Palácio da Justiça. O evento é promovido pelo Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça do Estado e o Registro Civil das Pessoas Naturais da Primeira Zona da capital. Mais informações pelo telefone 51-321-7176 ou no e-mail memorial-tjrs.jus.br O programa Justiça Gaúcha desta semana fica por aqui. Para assistir o JG e acompanhar tudo o que acontece no Judiciário, nos siga nas redes sociais e acesse o site e o YouTube do TJRS. Para entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. Semana que vem, estamos de volta. Eu espero por você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho